Pois é só que o cheiro daquele Eu quero ser um tal que eu sei Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez E conseguir o acabamento em versão Fui desprezado e magoado Por alguém que abordeu Meu coração, meu coração Fui desprezado e magoado Por alguém que abordeu Meu coração, destino, destino O que faz assim? Tenho pena de mim Mesmo bem, não mereço sofrer Era pena do meu poder Viver no mar de felicidade Por alguém que me abordeu Meu coração, destino, destino O que faz assim? Tenho pena de mim Mesmo bem, não mereço sofrer Era pena do meu poder Viver no mar de felicidade Por alguém que me abordeu Meu coração, destino, destino Pois é só que o cheiro Eu quero apenas ser feliz ao menos uma vez Vou acabar com a paixão Por alguém que adorremos sem querer Eu sou na ação Fui desprezado e magoado Por alguém que abordeu Meu coração, destino, destino O que faz assim? Tenho pena de mim Mesmo bem, não mereço sofrer Era pena do meu poder Viver no mar de felicidade Por alguém que me abordeu Alguém que me abordeu Pedeu Eu sou na ação Fui desprezado e magoado Por alguém que me abordeu O que faz assim? O que faz assim? É pena de mim Mesmo bem, não mereço sofrer Era pena de mim Eu quero agradecer esse samba Ao seu Ronaldo Meu grande amigo E grande fã Valeu, seu Ronaldo Moral que é minha Viver no mar de felicidade Pedeu Pediu pra parar Parou